Oi, oi gente, eu sou a Natália Aimei, tá começando mais um vídeo aqui no canal. Galera, é o seguinte, tô super auto-astral aqui, nossa gente, eu falo tudo errado, por quê? Porque Natália já chorou hoje, já ficou triste, já ficou decepcionada, assim, eu falei, ai pronto, chega, vou contar pra galera, vou tentar ficar bem. Gente, o meu pulso abriu, tipo, eu tenho mania, eu não sei se é mania de pessoa mais antiga, porque minha mãe sempre falou, quando eu senti uma certa, não é, é uma dor bem específica no pulso, é porque o pulso abriu, mas é tipo uma inflamação, sabe? Então vamos falar que o pulso meio que inflamou, porque eu tô, acho que pegando muito peso, torcendo muitas coisas, pano pra limpar os treinos, e aí, tô com esse probleminha aqui, e gente, tá dando tudo errado. Eu nem queria falar essa palavra, mas assim, eu tô até bem agitada. Eu acordei hoje cedo, já lavei lá fora, só que já tá tudo sujo, olha só, aquilo ali é aterração, né? Mas eu tinha lavado tudinho, e eles já fizeram cocô ali, enfim, né? É a vida. Ah, Natália, mas o que que tá acontecendo que você chorou, mulher? Eu nem gravei, eu chorando, eu falei, gente, eu não vou gravar, eu me recuso. Se recomponha e vá gravar. Antes da gente começar, deixa muito like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação, pra você não ficar por fora de nenhum vídeo. A gente tá numa espécie de diário de mudança, se você não viu algum vídeo, entra aí pra assistir. Galera, é o seguinte, pra gente mudar pro apartamento ser oficialmente, já tava tudo praticamente certo, mas pra ser oficialmente nosso, precisa assinar o contrato. Enquanto não assina o contrato, a gente não pode ir lá pegar as chaves. E tava faltando só isso e tal. Pra quem não sabe, eu vou tentar explicar de uma forma mais fácil pra vocês. Tem um contrato, né, que vem escrito várias coisas, vários compromissos que você e que a pessoa que está alugando o lugar tem que ter, entendeu? Então, assim, a maioria dos contratos, principalmente de aluguel, de casa, de apartamento, enfim, tem um período de tempo que você, obrigatoriamente, você tem que ficar lá. Só que deu esse problema, que é o seguinte, a gente foi ler o contrato e tava falando que tinha que, obrigatoriamente, ficar três meses. Ó, três anos. Então, assim, é muito tempo pra você estar vinculado com o lugar. E se for três anos, não tem como a gente ir. Aí a gente vai ter perdido o lugar. Eu tô bem triste e frustrada, porque, assim, é perigoso a gente ficar sem casa, porque a gente já falou com o dono daqui que a gente vai se mudar. Então, esse é o último mês que a gente pode ficar. Não pode passar disso. Tá tudo encaixotado aqui em casa, tá uma bagunça. E eu simplesmente não sei se a gente vai conseguir mudar ou não. Eu tô desesperada. Era pra gente pegar a chave hoje. E aí, deu esse problema. O Brenner já entrou em contato. Inclusive, ele não tá aqui, porque ele teve que ir lá tentar resolver. E, assim, ah, mas vocês não perguntaram quanto tempo era? Lógico que a gente perguntou. E aí, tinham falado que o mínimo era um ano e meio. Que era o que a gente assinaria no contrato. Tá pelo menos um ano, um ano e meio lá, entendeu? Que foi igual aqui. A gente ficou, então é bem tranquilo. Porque se a gente quiser mudar depois, se a gente quiser continuar lá, a gente assina de novo. Mas, enfim, galera, eu tô desesperada, já chorei horrores, porque, de verdade, é um sentimento de frustração total. Porque tá tudo encaixotado. A casa, tipo, eu tô tirando tudo de casa. Pra quem tá acompanhando sabe, olha como que tá aqui. Isso aqui eu tenho que fechar, que eu tô pondo mais roupa. Tá tudo assim, ficando sem nada. Hoje o Brenner vai colocar essas coisas do computador na caixa pra levar. Já tínhamos combinado com o pai dele de levar, pelo menos, a geladeira hoje. Porque aí a gente já ia pra lá, eu já ia fazer um tour pra vocês, né? Que seria o próximo vídeo que ia sair no canal. Tá acontecendo isso, eu não sei mais se a gente vai mudar. Eu tô bem... Gente, eu tô muito triste, vocês não têm noção. E dá até vontade de chorar, mas deixa pra lá, vai dar tudo certo. E eu tô deixando nas mãos de Deus. O que tiver que ser, vai ser e ponto final, né? A gente não tem que discutir demais. Enfim, tá uma bagunça. Olha só, vocês estão achando que mudança é fácil? Gente, isso aqui é louça suja. Isso aqui é as trampas do fogão que eu tô tirando. Ó, produto de limpeza que eu tô limpando tudo. Então tem muita bagunça. Isso aqui é um negócio que eu tô usando pra limpar gordura. Então assim, galera, tá uma bagunça, tá uma zona. Tô desesperada no meio disso tudo. Tô gravando pra vocês com muita agonia. É isso, eu vou atualizando vocês, entendeu? Vai ficar tudo bem, vai ficar tranquilo. Eu e o Brenner, a gente acabou de almoçar, já voltamos. Tivemos que pedir um sanduíche. Ir lá comer um sanduíche bem rapidinho. Porque não dá tempo de fazer comida, não dá tempo de comprar comida. E eu vou aguardar a resposta. Tô começando esse vídeo aqui porque eu quero aguardar a resposta do Brenner, entendeu? Ele vai chegar aqui ou sem chave e falar que a gente não vai mudar. Ou com chave pra gente já conseguir ir pro apartamento. Então é isso, gente. Fiquem comigo, por favor. E torçam pra tudo dar certo. Galera, o Brenner chegou aqui em casa. Inclusive, eu tô lavando tudo. Olha como que aqui tá. Tô tirando, arredando as coisas. Uma bagunça! Conta o que que aconteceu, meu bem. É o seguinte. Simplesmente, eles fizeram um contrato pra gente ficar três anos. E não... A gente não vai poder sair. Durante três anos a gente vai ficar preso lá. Tipo, se a gente quiser sair, a gente vai ter que pagar uma multa caríssima. Então, na verdade, a gente não vai pra lá, como eu tinha falado com vocês. Porque três anos não dá. É porque três anos é o seguinte. É prender a gente mais. Pra vocês terem uma ideia, é porque é o seguinte. Gente, já tem muito tempo que a gente tá aqui nesse apartamento. Vocês sabem disso. Mesmo com esse tempo todo, tem um ano e meio que a gente tá aqui. Então, assim, você imagina a gente ter ficado esse tempo todo aqui e ter que ficar o dobro ainda. Sem poder sair. Você entendeu? Então, a gente nem poderia estar mudando agora, por exemplo, se a gente tivesse que ficar aqui três anos. E eles querem que a gente fique três anos lá. Então, não vai rolar. Sabe por quê? Porque se a gente quiser ir lá e ir pra uma casa, às vezes, ou mudar de cidade, ou ir pra fora do Brasil, a gente não vai poder. A gente fica preso por três anos lá. É isso, galera. Então, não deu certo o apartamento e a gente vai ter que ficar aqui. O problema é que a gente não pode ficar aqui por muito tempo. E eu tenho só uma última coisa pra falar com vocês. Galera, é brincadeira. Eu tô fazendo uma mini, mini trollagem com vocês aqui. Deu tudo certo. Graças a Deus. O Brenner já assinou o contrato, gente. Que loucura. Eu tô aqui surtando. A gente tá indo pra lá daqui a pouco. Eu vou acabar de limpar aqui, pra não deixar assim, né? E já estamos indo pra lá, gente. Meu Deus do céu. Então, sim. O vídeo de noite que vai sair vai ser a tu pela nossa casa nova. Então, não percam, que lá é muito top. Eu acho que vocês vão amar os conteúdos que eu vou criar lá, gente. Eu tô muito, muito, muito feliz. Assim, eu não consigo nem expressar a minha felicidade. Nossa, se tivesse dado errado, gente, vocês iam me ver chorando, viu? Acho que pela primeira vez no canal aqui, vocês iam me ver chorar. Que, assim, você cria uma expectativa muito grande. E aí, se eu não fosse, meu Deus do céu, ia ficar muito triste. Mas, graças a Deus, deu tudo certo. Provavelmente não vai dar pra gente começar a nossa mudança hoje, entendeu? Acho que vai dar só amanhã, porque tem horário pra fazer mudança. Enfim, tem muita coisa que a gente tem que olhar. Mas a gente, pelo menos, vai pra lá. Vai levar os cachorros, a coelhinha. E vamos dormir lá hoje, entendeu? E eu vou gravar tudo isso pra vocês. Ah, galera, eu tô, de verdade, tô muito feliz. Então, comentem aqui os tipos de conteúdo que vocês querem lá. Se vocês estão gostando dos vídeos aqui no canal. Porque, assim, eu tô fazendo o que vocês estão falando. Vocês falaram pra eu gravar meu dia a dia, como que vai ser a mudança. E eu tô fazendo tudo isso. Tintim por tintim, vocês estão vendo tudo. E sim, gente, até agora eu não tomei banho desde ontem. Estou fedida. Mas eu vou tomar, porque eu tô limpando. E aí eu pensei, eu não vou tomar banho agora, senão eu vou sujar toda de novo. Aí eu tava com preguiça, mas enfim. É isso, galera, ó. Vou finalizar esse vídeo por aqui. Antes da gente finalizar, deixa muito like, se inscreve no canal. E ativa o sininho de notificação pra você não ficar por fora de nenhum vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo. E ativa o sininho de notificação pra você não ficar por fora de nenhum vídeo.